14, processo 48.539.16.2014.11 Recurso administrativo interposto pela eólica FAISA 3, geração e comercialização de energia limitada, em face do AI-CEE 3 de 2014, lavrado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos e Delegados do Estado do Ceará, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento do artigo 2º, inciso 1º, da Resolução Normativa 389, de 2009. Diretor relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação moral. Em 21 de março de 2014, a ARCE lavrou o auto-inflação nº 3, em desfavor da eólica FAISA 3, geração e comercialização de energia, por meio do qual aplicou penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 45 mil, em razão do descumprimento do cronograma de implantação da EOL FAISA 3. A autuada recorreu da decisão e a ARCE, no exercício de juiz de consideração, resolveu manter a penalidade aplicada. Remitido os autos a ANEL, na condição de última instância administrativa, o processo foi a mim distribuído em 4 de agosto de 2014. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a ESFG, mediante memorando 575, opinou pela manutenção da decisão da ARCE. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Humberto Negrão, representante da eólica FAISA 3. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhor secretário-geral. Boa tarde, senhor procurador. O caso ora em pauta, que objeta a minha sustentação, queria iniciar primeiramente pela tempestividade do assunto. É um alto de infração, cuja decisão da ARCE foi publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de maio de 2014, mantendo a penalidade da multa imposta. O prazo de 10 dias venceu dia 11 de 6 de 2014, isso considerando dia 2 de 6 o primeiro dia útil, pós a publicação, e considerando os artigos 59 CAPT da Lei 9784 e artigos da Resolução Normativa ANEL e Resolução ARCE, que dão os 10 dias assim indicados. Tendo o protocolo sido realizado dia 9 de 6 de 2014, conclui-se, portanto, pela tempestividade do recurso ora analisado. Uma breve introdução, este alto de infração teve origem no TN 07 de 2014 da ARCE, resultado da fiscalização realizada em 16 e 17 de dezembro de 2013, onde foram constatadas a suposta descumprimento do marco de implantação, e também a C2 seria uma adequação do SMF não concluída na CCE. Disso teriam ocorrido as não conformidades, primeira, o artigo 2º, violação do artigo 2º da Resolução Normativa ANEL 389, e segunda, não conformidade teria sido violação das Resoluções 344 de 2002, 281 de 1999, e módulo 12 do procedimento de rede. Foi apresentada manifestação à ARCE em fevereiro de 2014, e a ARCE, após a análise da manifestação, concluiu como insatisfatória as alegações quanto à não conformidade, referente ao descumprimento dos marcos de implantação, e acolheu as alegações quanto ao cumprimento da constatação C2, e considerou, então, essa não conformidade afastada. Disso resultou a decisão, a aplicação de multa do Grupo 3, da Resolução Normativa 63, resultando aí na aplicação de 40% da receita estimada, totalizando uma multa de R$ 45.166. Face a essa decisão, foi apresentado o Recurso Administrativo em 3 de abril de 2014, que decorreu dela a decisão em maio de 2014, e que foi objeto do Recurso ANEL, apresentado em 9 de 6 de 2014, devidamente tempestivo. Esse, então, é o objeto aqui que está sendo discutido. Passo a apresentar as razões para revisar a decisão da Arce. São dois pontos importantes. O primeiro, de que o não cumprimento dos marcos decorreu de evento alheio ao poder de gestão da recorrente. E o segundo ponto importante é que, nessas hipóteses, o edital e a Resolução Normativa 389, de 2009, que faz referência ao Código Civil, estabelece expressamente o direito da recorrente ter esses eventos reconhecidos como causa de excludente de responsabilidade. Colaciona aí as passagens, tanto do edital como da Resolução Normativa, em que é possível verificar que há a previsão de penalização nas hipóteses de descumprimento dos cronogramas, seguido da ressalva nas hipóteses em que há eventos de provocados, o atraso que tenha sido provocado por ato do poder público ou caso fortuito ou de força maior. Quais que teriam sido esses eventos alheios ao poder de gestão da requerente? O primeiro, a demora na análise do pedido de alteração de crítica técnica. O pleito foi realizado em abril de 2012 e a decisão só foi emitida em 8 de 2013, agosto de 2013. Mais de um ano, portanto. Vale registrar que houve, na análise no âmbito da Arce, a referência ao fato de que houve o início das obras antes do julgamento dessa análise de alteração de crítica técnica. Contudo, resaltamos que esse início das obras antes do julgamento se deu em absoluta assunção do risco por parte do empreendedor. Ele assumiu o risco, inclusive, de ter que refazer as obras em razão de uma alteração de layout, caso o seu pedido não fosse deferido. E este risco assumido foi, exclusivamente, em razão da preocupação do empreendedor de atender às obrigações regulatórias e contratuais. Então, aí, é mais uma prova de diligência e preocupação de cumprimento de suas obrigações. Registra-se também, nesse ponto, que há já precedentes no âmbito dessa ANEL que reconhece esses eventos à demora na análise de alteração crítica técnica como causa para reconhecimento de excludente responsabilidade. São dois casos que destacamos aí. O primeiro referente às eólicas de Reb Cassino 1A3, e o segundo referente ao pontal 2B. Nesses dois casos, como os senhores podem ver na transcrição colacionada, houve aí o reconhecimento de que essa demora seria a causa para a excludente responsabilidade. Aqui, esses precedentes são de pedidos de excludente de responsabilidade. O nosso objeto aqui é até menor que isso. Nós não estamos pedindo para postergar as datas, mas estamos pedindo no âmbito de um autoinfração que esses eventos que estão alheios ao poder de gestão sejam considerados para afastar a penalidade imposta. Somado a esse evento da demora da análise do pedido, também há o atraso na entrega dos novos modelos aerogeradores. Aqui, vale lembrar que a eólica, faz A3, teve o seu cronograma concatenado com a entrada em operação comercial da subestação P102, dois meses após o início da operação comercial do P102. Contudo, houve aí uma demora na entrega dos aerogeradores, em período superior a esses dois meses. Somado a isso, e por fim, tem-se também um atraso na assinatura dos aditivos de alteração de cronograma de implantação. Esses aditivos foram determinados pelo mesmo despacho em que se concedeu a concatenação, e a demora da sua assinatura resultou um prejuízo financeiro, uma vez que dificultou o financiamento, e esse financiamento é indispensável ao atendimento dos marcos do cronograma. Além dos eventos que acabo de expor, causados por terceiros, é importante destacar que esse atraso não é de interesse das faísas, uma vez que ele traz um prejuízo financeiro ao empreendimento. Exemplo desse prejuízo são os gastos adicionais com a mobilização da mão de obra no canteiro por mais tempo. E aí, novamente, vale destacar que este investimento foi único exclusivamente na busca em evitar que esses eventos prejudicassem ainda mais o cronograma da recorrente. Nesse cenário, tem-se que a EOL Faísa 3 foi liberada a operar comercialmente conforme o despacho da SFG de 2013, e, portanto, já atende seus compromissos contratuais desde 29 de março de 2014. Então, são alguns meses aí de atraso. Mas ela já está em operação comercial. Quanto à dosimetria, senhores, foi analisada os quatro itens que usualmente são verificados no momento de definição da porcentagem, e resultou-se aí da aplicação quanto aos dois primeiros itens colacionados, que são referentes à abrangência e gravidade da infração, e os danos-resultados para o serviço e usuários. Aplicando-se aí 10% no primeiro item, considerando que é uma usina eólica, e 30%, aplicou-se 30% no segundo item, considerando que a energia é comercializada num ambiente de contratação regulada. Com isso, totalizou-se 40% da receita estimada, resultando numa multa de R$ 45 mil, como já exposto. As razões para rever esse porcentual, senhores, são resumidas na falta de razoabilidade do mesmo em razão. Do fato de que ela acaba por desconsiderar a postura diligente do recorrente, uma vez que ela fez todos os esforços necessários para entrar em operação comercial, e essa operação comercial já foi iniciada em março de 2014, como apontado. Há uma ausência de vantagem econômica para a recorrente, que gerou sobrecustos e, portanto, queda no retorno esperado desse empreendimento. Com isso, a penalidade que ela sofreu com esses prejuízos já é suficiente para desestimular e para dar um sinal regulatório que já foi dado com esse prejuízo e já se iniciou a operação comercial. Nesse mesmo cenário, tem-se que há uma configuração de dupla penalização, uma vez que já há uma ausência de receita fixa e, se for aplicada uma multa, vai-se ampliar esse prejuízo sem necessidade. E, por fim, tem-se que a CONER não foi prejudicada, uma vez que não houve pagamento a eólica em atraso. Disso tudo resulta o pedido de reconsideração da referida decisão da ARCE por meio da desconstituição dos atos de infração ou, subsidiariamente, se assim não entender essa diretoria, a reconsideração da decisão da ARCE para reduzir a dosimetria da penalidade da multa de forma a deixá-la mais compatível com o presente caso. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face da autoinflação 03-2014 da ARCE-SFG. A Procuradoria não exarou parecer nesse caso, ou opina pela manutenção da penalidade? Só antes de começar, só para esclarecer, não é 40% da receita, e sim 0,4% da receita, porque 40% da receita seria um valor muito alto. E nós não poderíamos nem aplicar, não. O máximo pode ser 2%. Antes de adentrar a análise do mérito, considero importante fazer um breve histórico para melhor compreensão do assunto. A Eolica Faísa foi autorizada em agosto de 2010, por meio da portaria 704, a implantar e explorar a Eol Faísa 3, localizada no município de Trairi, no estrado de Ceará, composta por 12 unidades aerogeradoras, totalizando 25,2 megawatts de capacidade instalada. De acordo com a referida portaria, a operação comercial da usina estava prevista para 1º de julho de 2012, e por meio do despacho nº 3.292, a ANEL anuiu com a autoração do cronograma de implantação da Eol Faísa 3 e de outras centrais geradoras do mesmo empreendedor, com o objetivo de concatenar com a data prevista para a entrada em operação da SEP-102. Posteriormente, mediante o despacho 3.507, a ANEL concedeu o prazo adicional de 2 meses para a entrada em operação comercial da central geradora, a contada da disponibilização das instalações da SEP-102. Em 6 de 10 de 13, a referida subestação entrou em operação comercial. Nos dias 16 e 17 de 12 de 13, a ARCE fiscalizou a Eol Faísa 3, ocasião em que constatou o atraso no cronograma, já que a usina deveria entrar em operação em 6 de 12 de 13. Foi diante desse contexto que a ARCE, após notificar a Faísa 3 e analisar suas justificativas para o descumprimento do cronograma, decidiu lavar o alto de infração nº 1 de 14. De acordo com a recorrente, o descumprimento do cronograma deveu-se basicamente ao atraso do poder público na análise do pedido de alteração das características técnicas na assinatura do aditivo do contrato de fornecimento de energia, bem como ao atraso da entrega dos aerogeradores. Conforme corretamente salientou a ARCE, o fato de a ANEL ter reconhecido o atraso na análise do pedido de alteração de características técnicas como excludente de responsabilidade em alguns casos, não significa que toda e qualquer situação envolvendo esse tipo de pedido será considerado como tal. Cada caso tem a sua peculiaridade. No presente caso, ressalta-se que o cronograma da usina já havia sido postergado após o preito do próprio agente, e um dos fatores considerados para a sua postergação foi justamente a demora na aprovação do pedido de características técnicas. No ponto, ressalta-se que a ANEL concedeu dois meses adicionais a partir da conclusão da SEP-102 para a entrada em operação da EOLFA-IS-A3. Não merece prosperar, portanto, tal argumento. Da mesma forma, o atraso na assinatura do aditivo ao SER não pode ser considerado válido como justificativo para o atraso do cronograma. Isso porque o referido aditivo tem como objeto alterar o início do período de suprimento do contrato para adequar a um novo cronograma estabelecido, não aportando qualquer relação com o andamento das obras da usina. O argumento do atraso na entrega dos aerogiadores também não pode prosperar, visto que questões relacionadas a fornecedores, sejam de materiais, equipamentos e serviços, são próprios da gestão e risco do empreendedor. Desta forma, uma vez caracterizada a infração, a imposição de multa é medida que se impõe em conformidade com a resolução 63. E no que diz respeito à dosimetria, verifica-se que a ARCE observou os princípios da razoabilidade e proporcionabilidade, tanto é que foi adotado o valor de 0,4% da receita estimada. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto e peólica, FAISA 3, geração e comercialização de energia, limitada em fácil a autoinflação número 3 de 2014. Eu acho que aqui está errado o número. Aqui acho que é autoinflação número 1. Número 1, 2014, a ARCE-SFG. Lavrado pela ARCE, para numérico, negado de provimento e por conseguinte, manter a penalidade no multa de R$ 45.166,87. Valor este que deve ser recolhido, deve ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Ela foi enquadrada no grupo 3, então o limite era até 1%. Ela está bem abaixo, diz daí, né? É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a natureza seja por conhecer do recurso administrativo interposto pela eólica, FAISA 3, geração e comercialização de energia, fácil a autoinflação emitida pela ARCE, de 21 de março de 2014, lavado por aquela agência, para numérico, negado de provimento e por conseguinte, manter a penalidade de multa no valor de R$ 45.166,00. Próximo item. Próximo item. Próximo item.